A palavra empatia Eu acho que é uma das palavras mais necessárias nos últimos tempos Por que que eu tô falando isso? Ontem eu vi a mensagem de uma pessoa Que me agradeceu quando eu ajudei ela com a questão relacionada com Ansiedade e depressão Eu tô diagnosticado assim desde 2013 E é complicado, cara É complicado Você não sabe o que você vai fazer Nesse momento que você fica com ansiedade Apesar de eu achar que o termo da palavra não fica muito perfeito Com relação a uma pessoa que sofre de ansiedade Seria um ansioso Eu acho que é mais correto a pessoa com ansiedade mesmo Ela se sente presa Ela pode fazer diversas coisas Que eu prefiro não comentar Pra não dar ideia Pra pessoas com ansiedade Que muitas vezes Tem depressão Você pode ser uma pessoa ansiosa E não ter depressão Você pode ter depressão E não ter ansiedade Mas Compreenda uma coisa Você não está sozinho Não que vai aparecer alguém que vai te ajudar por conta disso É óbvio que não É triste Mas Nesse ponto Mas Saiba que não é você a única pessoa que sofre disso E que outras pessoas Todo dia tem que lutar com isso Todo dia tem que acordar E falar Eu quero estar bem Mas é difícil Isso não tem a ver com questão religiosa Espiritual Isso tem a relação com a questão mental Nós às vezes não estamos bem por conta de algo E nós Não sabemos como lidar com isso É triste? É Mas não é impossível de Controlar Muitas vezes Isso pode acontecer pelo estresse do dia a dia Pelo simples estresse No meu caso De dar aulas De responsabilidades que surgiram E eu não soube como lidar E é complicado Mas como eu disse Entenda Existem outros como você Que conseguem estar lidando com isso Então Faça o seguinte Tenha empatia Entenda que você não é Essa pessoa perfeita Tenha empatia por você mesmo Saiba como você não consegue Lidar com tudo Aproveite Descanse E tente Refletir sobre isso Você não vai Se livrar desse problema Mas ao menos Você vai conseguir lidar com ele Ok? Não é impossível lidar com isso Ok? Vou te ligando aqui Até mais Tchau Tchau